E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha de física, hoje o assunto será espelho esférico de Gauss. Antes de começar essa aula eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal que se inscreva, acione as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito e não esqueça de deixar o seu like. Uma boa aula! Aqui nós temos nessa figura uma representação do espelho esférico de Gauss. Aqui nós temos uma base, aqui nós temos uma haste e nesse apoio aqui nós temos em cima dele um espelho, ele é curvo, pessoal, ele não é reto. Ele é tipo aquele utensílio usado pelos garimpeiros para separar as pepitas de ouro, só que ele é espelhado tanto do lado externo quanto do lado interno. Aqui nós temos o lado convexo, que é o lado externo, e do outro lado nós temos o lado côncavo. E aqui nós temos um objeto que está refletindo no espelho esférico de Gauss, na parte externo, do lado convexo. E aqui nós podemos girar esse espelho, passar a parte do convexo para o outro lado e trazer o lado côncavo. No espelho convexo, isso no espelho esférico de Gauss, ou qualquer outro espelho também, a imagem é sempre virtual, direita e menor que o objeto. Então aqui nós temos uma vela e aqui nós temos projetada a imagem. A imagem é virtual, direita, o que quer dizer direita? Na mesma posição, aqui a chama está para cima, aqui também a chama está para cima. Se a chama estivesse embaixo e o corpo da vela embaixo, a parte da parafina, aí seria invertido. Mas aqui como os dois estão na mesma posição para cima, é chamado de direita. E menor, a imagem é menor que o objeto original. No espelho côncavo, quando o objeto está em uma posição anterior ao centro de curvatura, a imagem é real, invertida e menor que o objeto. Então aqui nós temos uma vela, ela está em uma posição antes, anterior ao centro de curvatura, que é o C. Então a imagem projetada vai ser menor que o objeto, invertido e real. Geralmente a imagem, quando ela está nesta posição aqui, anterior ao vértice, ela é real. Quando ela está depois do vértice, ela é virtual. Quando o objeto está sobre o centro de curvatura, a imagem é real, invertida e de mesmo tamanho do objeto. Então quando o objeto está sobre o centro de curvatura C, a imagem é real, invertida, ela está de cabeça para baixo e tem o mesmo tamanho do objeto. Quando o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é real, invertida e maior que o objeto. Então o objeto está entre o centro de curvatura e o foco. Então a sua imagem será invertida, maior que o objeto e será uma imagem também real. Quando o objeto está em cima do foco, gera uma imagem imprópria. Imagem ao infinito, pois os raios após a reflexão são paralelos. Essa imagem a gente não consegue ver, né? Ela é uma imagem imprópria. Ela vai se formar só lá no infinito. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, ela gera uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. Então aqui pessoal, olha aqui. A imagem é maior que o objeto, ela é virtual, pois ela se gera depois do vértice, tá? E ela é direita, né? Ela não está invertida em relação ao objeto, está de forma direita em relação ao objeto. Então entre o foco e o vértice se gera uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. Vamos agora fazer um exercício. Um objeto é colocado a 6 cm de um espelho côncavo, de raio de curvatura 9 cm, e sobre seu eixo principal. A imagem conjugada pelo espelho é a virtual direita e menor que o objeto, b real invertida e maior que o objeto, c real invertida e menor que o objeto, d real direita e maior que o objeto, e real direita e menor que o objeto. Vou fazer essa questão junto com vocês. Então, vamos dar uma olhadinha lá nas figuras. Então aqui pessoal, olha, o centro de curvatura está a 9 cm, né? Suponhamos aqui nessa figura que ele está a 9 cm, 9 cm e o objeto a 6 cm, tá? Então, ele está entre o centro de curvatura e o foco. Então a imagem será real, invertida e maior. Então vamos ver a alternativa lá. Ela vai ser real, invertida e maior que o objeto, pois ela está entre o centro de curvatura e o foco. Então a alternativa correta é a letra b. Tá ok pessoal? Até a próxima aula. Tchau.